Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul Quem grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul Por isso me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ao meu Rio Grande, em tantos mil, exposto a tudo pelo Brasil Querência amada, estar heróis, na uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade, não quer de mar E pra mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo aqui ao vivo Na nossa teclada, o Dorico tem um som de guitarra também Pensa de flores, acunha, verde e porches de bebeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde e me mandem Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou Querer se amara, pra mim se encerra, dos braços que ele puxará E na mulher gaúcha, beleza da minha terra Meu coração é pequeno, porque Deus me quis assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, ou é também macho e guapo Nas minhas veias escorre, o sangue herói de farra Deus é gaúcho, é só imã, foi maragã, ou foi xibã Querer se amara, meu céu de anil Esse Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, é só imã, foi maragã, ou foi xibã Querer se amara, meu céu de anil Esse Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E agora aquele outro shot do Ricolex Que é também bastante gaúcho e todo mundo gosta, é mais ou menos assim, ó Olha o shot de laranje Mas deixa estar que eu vou-me embora, que eu vou-me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo Tomar café de chaleira Mas deixa estar que eu vou-me embora, que eu vou-me embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo Tomar mata e chimarrão Mas deixa estar que eu vou-me embora, que eu vou-me embora pra fronteira Mas tenta te levar comigo, nesse shot de laranjeira Que bebe, vamos lá Tchau O que é pra comer churrasco gordo